O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão e foi a razão do nosso querer, aonde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer, talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se a meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Tudo bom? Ah, com Deus, sejas feliz com o seu amado, tens aqui um peito magoado que muito sofre por eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar.